107 escolas, associações e ONGs em todo o país foram pré-selecionadas no âmbito da candidatura ao financiamento do programa Bolsa de Acesso à Cultura do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas para 2024. De acordo com um comunicado do Ministério, apenas os municípios de Pauul, Ribeira Grande de Santo Antão, Ribeira Brava e São Salvador do Mundo ficaram de fora desta pré-seleção. O objetivo do programa Bolsa de Acesso à Cultura é garantir que a população com menos recursos não fique excluída da dinâmica da arte, mas também dar sustentabilidade às pequenas iniciativas das escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder econômico para frequência de aulas, ateliês e workshops de pintura, dança, música, teatro lançado. Em 2017, o Bacultura tem tido um papel importante no desenvolvimento da aprendizagem e do ensino artístico nas comunidades em vários pontos do país. Diz o comunicado, também a missão do programa é formar cidadãos com sensibilidade artística e criar mercados para escolas de formação em arte.